Um livro lançado hoje mostra de um jeito bastante curioso fotos históricas que foram recuperadas depois de terem sido roubadas da Biblioteca Nacional. Num assalto bem planejado, quase 800 imagens desapareceram. Cinco anos depois, apenas 101 foram encontradas. Fotos do século XIX, todas reunidas por Dom Pedro II. A coleção foi um presente do imperador à mulher, Tereza Cristina Maria. Relíquias que foram roubadas há cinco anos da Biblioteca Nacional. Durante uma greve de funcionários, os ladrões entraram no prédio e tiveram tempo para um trabalho minucioso. Escolheram artistas e temas. E para que o crime não fosse descoberto de imediato, substituíram as fotos do acervo por outras. 751 imagens foram levadas. O líder do bando está preso. Mas até hoje, só 101 fotografias foram encontradas. As fotos foram devolvidas à Biblioteca Nacional de várias formas. Algumas enviadas pelos correios até o acervo da biblioteca. Outras foram entregues por advogados e até pelo Ministério Público Federal. Mas 14 delas foram parar nas mãos de uma mulher que trabalha numa feira de antiguidades aqui na Praça XV. Ela estranhou o material e resolveu devolver tudo à biblioteca. Este livro lançado hoje mostra o que sobrou do arquivo recuperado. Tudo danificado. Marcas e carimbos da Biblioteca Nacional foram arrancados. Uma estratégia da quadrilha para não ser descoberta. Na obra, uma curiosidade. Só o verso de cada foto foi publicado. Me interessava justamente que o espectador olhasse para, prestasse mais atenção ao objeto que foi furtado. E porque justamente eu não gostaria que as imagens que foram danificadas, foram mutiladas, fossem expostas daquela forma. E aí Obrigado.